12 de junho de 2024, aqui é um desvio feito na Silas Munguba enquanto fazem aquela obra, mas pegaram e colocaram numa rua que não está preparada para esse fluxo de movimento de carro, olha, já está toda esburacada, passar ônibus, caminhão, toda esburacada, a rua, além do incômodo que está para as casas aqui, com a poeira, com o barulho, está aqui a situação, é a rua Alemanha, aqui na Parangaba, Vila Betânia, que foi feito o desvio ali da Silas Munguba, olha como está a rua aqui, então isso aqui não era assim, foi causado pelo desvio que fizeram numa rua que não estava preparada para esse volume de carro, nesse peso, nessa rua, então olha aqui, 12 de junho de 2024, rua Alemanha, olha aí, isso aqui está mais para rali do que para desvio de carro, olha, carro ali, não está preparado para esse peso de tanto carro, esse volume está aqui, rua Alemanha, 12 de junho está dessa maneira, além do incômodo nas casas, na poeira, aí. E eu não vou mais não, se eu for mais, sei lá, se eu encontro mais buraco, mas fizeram por uma rua que não está preparada para isso.